Salve moça bonita, salve Dona Maria Padilha. Olá pessoas lindas, maravilhosas. A gente vem aqui hoje ajudar cada um de vocês pra fazer essa pessoa voltar e voltar do jeito que você quiser. Mas pra isso é preciso você acreditar. Acreditar que essa pessoa vem, que ela vem do jeito que você quer. Então é necessário que você mentalize. Mentalize o jeitinho que ela venha. Mentalize coisas boas. E aí sim, você vai ver a grande mudança no ser amado. Você vai ver a grande mudança. Onde ele estiver, ele volta pra você. Volta pedindo perdão. Então, você precisa acreditar. Coloque aqui embaixo a primeira letra do ser amado. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá aprender como fazer a pessoa voltar pra você rápido, rápido, rápido. Mas pra isso você sempre tem que mentalizar. Quando estiver manipulando a magia, mentalizar coisas boas. Nada de choro, nada de sofrimento, nada de pensamento negativo. Faz isso aqui com pensamento positivo. É isso aí que vai fazer a magia com certeza dar certo. Vamos, você vai pegar, olha só. É fácil, é poderoso. Seu amado vai sentir muita, muita, muita atração por você. Muito atraído por você. Não vai querer ter olhos pra ninguém. Olhos, boca, ouvido pra ninguém. Então, ele vai obedecer você. Ele só vai querer você. Você vai botar o nome da pessoa amada com a caneta vermelha ou um lápis. E a data de nascimento, certo? E a data de nascimento, olha aqui, ó. Ó, e aí o que é que você vai fazer? Muito importante essa parte. Muito, muito importante. É necessário também que você faça tudo do jeito que eu ensino. Tudo. E não substitua por nada, nenhum ingrediente. Tá? Se eu ensino, é desse jeito. É desse jeito que vai dar certo. Não invente. Aí você vem, ó, com o nome da pessoa. E vai aqui, ó. Prega. Cravo da Índia. É cravo da Índia. Três cravos da Índia. E pedindo. Pedindo o quê? A dona... Pombagira, dona do cabaré. Que faça com que essa pessoa só tenha bocas, olhos, ouvidos. Amor por você. Salve, dona Maria. Salve, pombagira, dona do cabaré. Eu quero que a partir desse momento, fulano, pode ser João, pode ser José, pode ser Jéssica, pode ser Amanda, pode ser quem for. Que a partir desse momento, só tenha olhos e ouvidos, boca pra mim. Eu quero essa pessoa de quatro, subindo de quatro, de amor por mim, subindo pelas paredes de tesão por mim. E aí, gente, lembra sempre, 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 que mesmo você fazendo esses rituais, caso você não consiga fazer isso em casa, você pode sim participar dos nossos trabalhos espirituais. Não deixe seu amor ir embora, não, gente. Não deixe, peça uma entidade. A gente faz a oferenda, entrega na mão da entidade, na mão assim, né, gente. Oferece a entidade, né, aquela oferenda linda e ela vai trabalhar por você. Por você, fazendo essa pessoa voltar rápido. Então, a gente tem amarração amorosa, adoçamento, broxamento, separação. Chora nos meus pés, não traz consequência. Comigo, não. Eu não trabalho com a Gia Negra, tá? Então, vem, vem, vem participar. Você vai amar o resultado. A sua vida muda, tá certo? Pede que a entidade traz. Chama, tá aqui no WhatsApp. Chama e venha participar. R$57,00 e você participa dos nossos trabalhos. E aí, ó, você vem, acende uma vela. Acende e, de preferência, faça isso do lado de fora, tá? Não tem problema, não. Você fazer dentro de casa. Mas é melhor que faça do lado de fora. E você queima esse papel pedindo a Pomba Gira, dona Maria. Pomba Gira, dona do cabaré. Dona, eita que estralou. Eita. Que traga essa pessoa. Que traga, cheia de tesão, de amor, de carinho. Que suba pelas paredes e que nunca, nunca, de jeito nenhum, traia você. E você pode, ó, bota fogo aí, ó. No cravinho, bota. Que é pra quê? Pra aumentar o tesão dessa pessoa. Tá feito, tá selado. Ninguém desfaz, tá? Joga o vento. Joga, sopra o vento. Tá bom? É isso. Beijo. Que pra eu te abençoe sempre, sempre, sempre.